O coqueiro balançou aqui, viado. Olha o Fidude, olha a caveira, a caveira do coqueiro. Olha o coqueiro. Olha o coqueiro. Vai, 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 presta, 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 presta. Tá muito caro, tá muito caro. O coqueiro balançou aqui, viado. O coqueiro balançou aqui, viado. O coqueiro... O coqueiro balançou aqui, viado. A internet caiu. A gente cai pro primeiro, mas não acha, não acha que mano cu, velho. Porra, pegou o M4, só vai dar puto. Ô baraca, por que tu não pode ficar com o bagulho aberto e o áudio do jogo aberto? Como assim o jogo aberto? Ué, cadê os caras, vei? O áudio do jogo aberto. Porque senão o áudio não sai na live, mano. O celular usa o microfone pra transmitir o áudio. Tem que filmar os caras daqui, velho. Tem que filmar os caras daqui, velho. Vou pegar o chalá, velho. Tem que chalá, velho. Nem vou deixar o chalá, velho. Bora, bora. Aqui, ó. Tô sem colher de capacete, velho. Tá muito minhado, tá muito minhado, baraca. Em cima ou embaixo? Em cima, até o terceiro andar que eu vi. Terceiro ou segundo, velho? Tô com o terceiro aqui. Tô com o terceiro aqui. Tô com o terceiro aqui. Tem um. Tem mais caras subindo por baixo. Tem mais caras subindo por baixo. Tem mais caras vindo por baixo. Tem, ó. Tem um squad aqui. Tem mais caras subindo. Tem mais caras. o outro me derrubou tá no muro tá no muro aqui ó em mim no muro vai vai mata 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 mas vocês vão deixar me finalizar velho a mano olha aqui olha aqui ó cadê os estudos velho olha pra mim eu eu nem eu vou divulgando ou vou divulgando levanta te levantei velho você morreu se ela tá na mano na moral derrubar um squad aqui velho vocês deixaram morrer velho e aí o nosso o e aí e aí e aí e dá para me levantar ainda morar velho e aí E aí E aí E aí E aí E aí e o cara andando aqui velho E aí E aí E aí e até ele ia tá do teu lado vai morrer e aí ó aí ó tá atrás do atrás do treco ali o treco e aparecendo para o do nesse ônibus e dessa vão ficar lá aqui não do lado 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 direito lá direito aí aí ó E aí ó E aí ó não não aí não é na tua frente então tá na tua frente pô aí ó E aí tem outro na esquerda tá a minha tá minha E aí olha lá vai te matar Gabriel pegou olha E aí e aí e aí e aí e mais um cara aí mais um cara aí barata mais um cara aí na hora do lado de fora e aí e aí e aí e aí o cara aí tá aí e aí e aí e aí moral mano eu me matei com a porra da granada que raio velho e morreu porque é nobe e é só muito cara aqui em futebol não tinha os caras aqui tudo que eu abriu Gabriel não hum eu vou tudo bem aqui porque você vai no mesmo que eu seu viado amanhã cortou o cabelo deixando na régua tá ligado naquele pique tá bonitão xixiogui cortou o cabelo na régua cortou o cabelo na régua tem que ficar lá em 105 ué Gabriel passa um caminho Gabriel aqui na minha frente Gabriel e aí 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 Era um cara que estava lá Pô, mas deu muita treta massa hoje na live É a partida top É o nosso carro mesmo Na Rony Tem dois barcos Tem dois barcos Pega os caras burros Ele chama aqui, ele vai atacar em nenhum lugar Vai ficar brincando com ele Ele vai levantando e eu vou derrubando Bora brincar, ué Mano, você está onde? Você está derrubando ele assim fácil Eu estou andando na carreta Eu estou caindo, eu derrubo isso três vezes Ai meu peru É o gás, é o gás O que é o f*** Olha a porra do gás Se eu morrer eu não jogo mais A merda de pub Eu não vou jogar Nunca mais Esse pub Eu vou desinstalar Só vem a porra do gás Espera aqui Vai do meu lado, escarta, 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 escarta Ai meu c*** Ai Estou aqui dentro Estou aqui dentro Estou aqui dentro Estou aqui na minha frente Estou a ver Estou aqui dentro Estou aqui dentro Estou aqui dentro Estou aqui tendo a direita Estou aqui dentro Quem faz aqui Ah, já atrapalhou Estou aqui Vince Claro um bravo, deixa eu rodar eu vou passar bem a bravo na blanquim e aí você mano e aí é é a minha boca é porque eu não quero que eu não quero que eu não abri eu Ok não Apenas Vem por aqui Vem por aqui só dois Gabriel vem pra cá oi 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 Só não mais um gay agora Só falta mais um gay agora Só não mais um gay agora Um gay agora Nossa quase Mentiu velho Ele mentiu que sabe pô Você na casa Gabriel? Tá em cima já Tá em cima já Olha lá Nesse lado aqui Ai Gabriel Sobe Gabriel Pegar fogo Pulou 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 G G Easy peasy Lemos Easy mulele Que Que isso meu guerreiro Nossa no começo No começo dessa parte Eu ainda me matei na granada Ainda nessa porra velho Mas sabe como é que é Não podemos perder os pontos Pra poder pegar